Atenção, partida para o terceiro palio do programa, a Finite foi para a dianteira, tirou vantagem, mas este pelo lado ele fala a força, a sua companheira, a Vitória Station, Vitória Station fugiu, Ilone Santos tomou a segunda, a Finite terceiro, Flock Clock talentosa da Serra, essa é a quarta, Flock Clock corre em quinta, depois na sexta coleção, aí o Bebeck ficou mal na última colocação, Dresch Kiel, chamou assim para o final da reta, e vão descer na grande curva, e a ponta é de Vitória Station, Vitória Station tem vantagem, Talentosa da Serra tomou na segunda colocação, a Finite retoma o terceiro, Lunescent, a cabeça dessa corre em quarto, em quinto, aí o Bebeck na sexta colocação, Dresch Kiel ficou para o último, Flock Clock, segunda parte da grande curva, e Vitória Station é a ponteira, ela tem um corpo e meio, Talentosa da Serra, a Finite são as três primeiras, depois Lunescent, a seguir aparece a parelha, dois, aí o Bebeck, Dresch Kiel, compor numa última curva, e entra pela reta final, o choque de Vitória Station olhou para dentro, porque lá por dentro avança a Finite a titular, enquanto o Lunescent vem pelo lado de fora, a Finite dominou, tirou meia cabeça, Lunescent forçou e dominou, foi para a ponta, tirou a cabeça para a Finite no segundo lugar, cruzaram os trezentos metros, pelo lado de fora, Lunescent, a Finite dominou, dominou, meia cabeça, cabeça inteira, pescoço, paleta, meio corpo, em segundo, Lunescent, passaram pelo cinquenta, na ponta está a Finite, enquanto Vitória Station e age por fora, e a dobrada pintou, cruzaram a faixa final, depois Lunescent, e a seguir Dresch Kiel. Aliás, depois, I'll Bebeck, não Dresch Kiel, I'll Bebeck.